Eu vou dar uma carinha que ele passou. Comecei a trabalhar na TV, aprendi. Até. Fenômeno. Os fenômenos não se explicam. Kobe Bryant é, pra mim, o melhor jogador que apareceu no planeta Terra. Porque ele não deixa nada por fazer. Ele sai do jogo falando. Eu dei 100%. Sempre. Até quando joga mal. Pra mim, melhor que o Michael Jordan. Você vai falar, pô, você é maluco de falar isso? Não. Ele joga igual o Michael Jordan, da mesma maneira, só que é mais alto e tem mais arremesso. Essa é a minha opinião. E aos poucos ele vai se demonstrando o maior jogador de todos os tempos. Você acha que é fácil jogar no Lakers? Às vezes eu penso que os Estados Unidos não gostam do Kobe Bryant. Porque o cara faz tudo o que ele faz e tem crítica em cima dele o tempo todo, rapaz. Joguei com o pai do Kobe 11 anos contra ele. Um excepcional jogador. Joe Bryant. Crack. Crack, mas o que ele fazia de firula é brincadeira. O Kobe Bryant não. O Kobe Bryant, ele faz a firula indo pro sexto e sai da frente porque ele vai chegar lá. Que jogador, Kobe Bryant. Eu sou fã dele. O maior momento da minha vida foi ter ganho nos Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história mundial os Estados Unidos perderam o dedo de casa e foi pra nós. Esse é um orgulho que ninguém tira. Nós escrevemos... O cara que eu marcava, o Anderson, tadinho. Que pegava a bola e eu mandava ele arremessar. Dava distância pra ele, ficava livrinho. Falei, arremessa aí. Tá todo mundo te vendo. Chuta essa bola. E o cara vem fugando. E aos poucos a gente metendo bola e eles refugando e a gente marcando muito. Porque não dá pra ganhar nenhum jogo de basquete só no ataque. Tem muitos momentos que eu lembro, cara. Mas o momento mais interessante foi não ter o hino brasileiro. Esse foi um momento maravilhoso. Eu vi o hino americano ensaiar umas dez vezes no aquecimento e tudo mais. E o do Brasil eu não vi ensaiar nenhuma vez. A gente fala, pô, não tem o hino do Brasil. Os caras não ensaiam o hino do Brasil. Acabou o jogo, não tinha o hino. Aí nós falamos, nós só vamos entrar se vê o hino. Eles foram buscar no campo de futebol. Demoraram um tempão pra voltar com o hino. E essa foi uma satisfação tremenda. Porque a gente exigiu. Nós só vamos entrar se vê o hino. Senão nós não vamos entrar. Vocês se virem. Esse foi o momento mais interessante daquela aventura grande de vencer os Estados Unidos. O maior momento do esporte? Ah, Copa de 70. Copa de 70 foi um negócio, um choque. Eu era menino, Natal, e eu vi o Brasil em cores. Na casa dos meus amigos. Porque a gente não tinha nem televisão. Imagina cores. A outra Copa do Mundo, 94, também. Por eu ter jogado na Itália há muitos anos, eu desejava uma final Brasil-Itália. Como eu quis. Porque em 82 eu fui pra Itália e tinha aquele jogo lá que eu ia na casa do amigo meu e tinha sempre uma televisão no canto passando aquele jogo. Isso foi mais de 30 vezes. E eu sonhei com aquele momento. Chegou o momento que eu não consegui assistir a prorrogação. Falei, mas vamos perder esse negócio. Um nervosismo tão grande que eu creio que seja isso o pré-infarto. Falei, eu não vou dar chance pro azar, não. Não assisti a prorrogação e voltei para os pênaltis. Porque os pênaltis é uma coisa imediata que não tem tanto sofrimento como 30 minutos de prorrogação. E 70 foi um negócio, cara. Viu? Aquele time maço. Não creio que tenha tido outro time de futebol no Brasil melhor que aquele. Pelé, Rivelino. Bom, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino. Jairzinho, Tostão e Pelé. Esse é o meu catuicismo. Sei de cor. Olha o lance. O gol de cabeça do Pelé, pô. Precisa perguntar? Contra a Itália. Pá, ele parou no ar, pulou um monte na frente dele e ele, ó, tum. Esse é o lance que mais vem na minha cabeça. É o gol de cabeça do Pelé. Cotovelada do Pelé. Os lances do Pelé, na Copa de 70, é uma enciclopédia de como jogar bem futebol e como ser um cara que apanha e bate. Eu jogava assim. Você vai me marcar, vai me bater? Você vai apanhar também, meu amigo. E cotovelo rodando e... É, é assim. O Pelé provou isso pro mundo. Eu peguei pra mim também essa regra. Eu peguei pra mim também essa regra.